48 horas acordado, se é cachorro magro fitness, sem carteira assinada, se é cachorro magro business, meu mano Michael Douglas Fala galera, beleza? O Super do Game é na área, trazendo pra vocês CS... opa Volta, CSGO, Contstrike aqui né, pra vocês aqui, eu tô trazendo aqui pra vocês o modo offline, eu não tô no online, eu vou jogar com bots, vamos começar a partir daqui logo Oi terrorista mesmo, eu tô jogando com bots porque a minha internet está um lixo galera, sem mentira nenhuma, está muito ruim Eu não gosto da bomba, está muito ruim mesmo a minha internet, e eu não consigo fazer nada online, nem jogar, nem nada Eu acho que nem os carinha aqui agora, na primeira Oita, daqui a pouco os boosts estão me chamando de hack Daqui a pouco os boosts estão me chamando de hack Aí, menos 15 segundos eu já vou bater um monte Mas galera, então, eu não tô conseguindo fazer nada online, não tô conseguindo baixar jogo na Steam Nada, nada, nada Então, aí Tá um pouquinho pesado pra mim Só que não, né Eu matei mais? Como assim? Sabe que os boosts estão no difícil de eu matar ninguém? Eu falo disso que eu jogo que eu tenho esse jogo aqui Ninguém quer ir Eu tenho tempo Eu estou esperando, eu tenho tempo Eu tô conseguindo fazer nada online Nossa, eu... Não fui tentar fazer um online agora Meu celular não tava carregando as coisas Meu celular não tava carregando... Eu estou esperando aqui O celular é vivo né Vamos ver se tá bom os gráficos... Opa Segui que a segunda parte vem tudo aqui E aí, cacete. Ainda foi. Você, mano. Não pode, não. Você é tão legal. Você tanto seu amigo. Ah, drama. Ai, acertei um headshot ainda, sem querer. Daqui a pouco estamos chamando de Hank. No offline estamos chamando de Hank daqui a pouco. Mas galera, então... É... Vou jogar essa partidinha aqui. É... Eu não tô jogando aqui porque eu quero. Sim, como diz que tá dando a internet. É... Não sei se eu vou conseguir postar vídeo essa semana. Não sei se eu vou conseguir postar vídeo essa semana aí. Eu tenho que ver. Eu vou ligar lá na... Na empresa que eu cuido da internet aqui na... Na região. E a minha também. E eu tenho que ver se vai melhorar. Se não melhorar, a gente vai ter que... Fazer alguma coisa aí pra mudar. E eu também não sei se é meu computador. Eu vou ter que colocar outro computador aqui pra ver. Eita, pega. Eita. Eu achei que era uma perna. Ah, daqui. Eu achei que era uma perna. Uma perna. Eu severe. Todo mundo da esquerda. Peraí que era o제. Perna a própria perna. Eita, cheque. Teja... Ó... É muito mal. Eu achei que eu vou hurtingif esconder. Eu vou atacar! Eu vou atacar! Eu vou atacar! O que eu acho que é? Não, eu acho que o Sniper vai ser. Ainda não sei se é Sniper ser aqui. Não sei se é Sniper ser aqui! Não sei se é Sniper ser aqui! Uhul, certinho! Tá mais um. Eu não sou, eu não sirvo pra ser Sniper suicida. Você não sabe o que é Sniper suicida. Beleza! Assiste uma partida de Quest file de qualquer carinha que joga faz tempo. Você vai ver o que é o Sniper suicida. Você vai jogar o Sniper. O que é o Sniper? Você vai jogar o Sniper. Então você vai ver o Sniper. Olha o que você vai trabalhar. Tchau, mamãe. Eita, eita. Oh, velho, velho. Oh, velho, velho, velho. Vamos lá, velho, velho. O que? Vai botar a cara aí, seu puto! Eu sei fi... Vai! Oh nossa! Nossa! Só pra você morrer! Hahaha... Caraca o que eu mandei um monte de gente agora... Pega a bomba aí, vai! Vou pegar a minha entregadora mesmo... Vou ser melhor que minha entregadora! É... Eu não sirvo pra ser Sniper Suicido! galera vou estar renderizando esse vídeo hoje, que é hoje segunda-feira, vou postar amanhã terça-feira, hoje terça-feira na verdade, mas eu não sei se vai dar, entende, provavelmente aí eu quero que isso aconteça, mas se a internet não me ajudar, tô ferrado, e parece galera que não é só eu não, parece que tem uns par de gente aí com essa internet ruim, que pariu, o cara tinha matado nada a metade do cara, nada, parece não, parece não, parece eu vou tirar pouca pra lá filho Não sei se eu ganhei em kick-surf, tia. Fiquei no pé. Ai, bosta, ai, bosta. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos pegar o seu lugar! Lepassado da coleção E aí Aí E aí Eu vou ser Cedo mal E aí Que covarde! Vou pegar uma 12 também, você vai ver. Vou apelar também. As pesadas. É... Essa aqui. Vou apelar a bomba pra vocês. Vambora então, pegar essa escala aí agora. Pra vocês não ver se eu tô tentando pegar desert. Pelo amor de Deus, eu vou pegar uma 12 também. Dois caras, dois caras. Vou matar alguém com essa arma aqui. Parece a pipe do... Do Rust, ele tá enferrujado. Parece a pipe lá do Rust. Isso fica, mano. Eita porra. Não tem nada. Eita, pega! Carinha bom Mata, porra Olha a cara do pulo Pera A C-47 vai achar de pistola em cima do outro Ah, armo Eu não pego a C-47 porque acharam muito... Porque... A C-47 é uma parada Caramba O P90 de perto é melhor que ela, que é coisa né, então daí ferra um pouquinho, se vocês querem que eu pegue a coisa, então vou pegar a coisa, aqui ó, pegar a minha coisa. Vou tomar bomba pra vocês. Não gosto de pegar bomba. Muito fácil. Vambora aqui então. Pega lá. Vou estudar uma mãe que joga uma granada. Matei um. Vambora aqui. Matei, matei, matei. Se fosse hack, ó. Só apertando a velha do pescoço, a velha. Opa, quem tava pulando ali? Vai pular no caixão, filho da mãe. Vai pular no caixão, filho da mãe. Vai pular no caixão, filho da mãe. Vou pegar cá. Não vou pegar o caixão. Eu não vou pegar o caixão que é muito pior. Eu não vou pegar o caixão. Olha os negros de caixão que é muito pior. Já. Vai pular. tá acabando já é o melhor de 15 partida acho que é melhor de 15 partida então não vai ser muita coisa assim não morreu ninguém então o server tá certo não né tá aí precisa tá cheio então o cara fica lá do outro lado do mapa e pegar aqui é as coisas que dá um rolê cadê esses cara cadê esses cara! Unuuuunhh menino e bonito ! bom galera vou finalizando por aqui espero que tenham gostado até a próxima valeu tchau